E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, como pessoal, um beijo aqui, até aí o pai na casa da minha avó, né pai? É, eu deixei de casa, né, porque eu vim lá o bichadinho pra aqui, que era pra eu te filmar, né? Tirei um bichadinho aqui, ó, dois três. Três de qual? Esse aqui, desse aqui dali, os três que fiz. Três três, foi? Aí tem aqui a cera, né? É. Aqui é a cera, ó. Eu tirei. Aí bota ali que as abelhas vão tirando aqui a cera e vão levar pra ali pra dentro, né? Essa abelha aqui pessoal, ela não morda não, né? Morda não, é a firma assim, ó. Aí eu deixei aqui. Aí eu tirei, desses três por aqui, tirei quatro litros, né? Quatro litros? Sim, aqui. Tem o médio do sul, pra lá, né? Aí tá ali os três varados e tem essa aqui, que é no meu irmão, esse aqui é o do Oroco. Aí... É quanto o médio desse por aqui, velho? É quanto o médio desse por aqui? É 150 litros por aqui. Isso aqui, ó. Bonito, né, o meu? É, ó. Tirado hoje. Eu tenho que tirar o meu, rapaz. Quando eu for tirar o meu lá, vai ficar um vídeo lá, né? Vou ir morar lá, será? Não, primeiro, próximo ano que vem, eu vou tirar ele já. Ano que vem só, né? É, falta pouco tempo, aí. Eu fui arranchar, mas ele tava meio... Nossa, perto dele, quando eu tirei, ele tava soltando em chama dele, né? Sim. Ele tava soltando em chama, mas eu não arranhei aqui, ó. Aí ele tá aqui. E qual é o que tá soltando? É ali, eu vou deixar ele. Se ele precisar soltar em chama, ele arrancha o outro que já tá ali, ó. É, tem outro ali, né? Tá, aí quando eu vou arranchar. Esse aqui é do Oroco, que eu vou ir, mano. É, e o que ele tá em casa, meu filho? Depois, quando for... Esse aqui é o musiquitinho, né? Esse aqui é o musiquitinho, que tem lá também, né? Esse aqui é o meu, que eu tô tirando mesmo quando eu tiver a precisão. É. Aí o litro tá aí, né? Deixa aí o litro guardado, ó, o mel dourado. O litro meu, né? Liquidado hoje, isso aqui, ó. Vinha amarelinho, né? Esse mel serve pra... Ah, esse aqui você vai dar muitas coisas. É, serve pra quê? É pra... Aqui, pra que ele... Provavelmente sai. É verdade mesmo. Pra que ele vir pro cima, sai de tomar mel ali, simpichinho aqui. É verdade, ó. Aí, pessoal, vamos lá em cima, até o de Roberto, buscar uns quentos, né? Tirar umas aceloras pra fazer um suco. Tem um pé lá, foi lá. Quando for lá, a gente mostra. Pô, pessoal, eu tô subindo aqui. Aí, aqui, pessoal, como tá o pé de jabuticabra. É. Ele até fez um vídeo aqui mostrando ele florado. Tá, lá que já tá, né? Olha como ele já tá agora. Tá crescendo as fritinhas. Agora, isso aí, Pedro, tem que ser meio que dá uma chuvadazinha. E é? Tem que ser mais rainha, sabe? Olha, pessoal, aqui, ó. É. Esse outro aqui. Comenta aí, pessoal, se vocês gostam dessa fruta, de jabuticabra. Aqui do sul tem muito, viu? Cadê? Tá cheio aqui. Olha, esse aqui tá cheio, isso. Deixa eu meter o brilho aqui pra vocês verem. É daqui a uns três semanas, mas é aqui de novo. Sim. Mas não acho que não como é que elas estão de novo, né? Ah, esse aqui já tá maduro de novo. Outro, já. Mas acho que dessas três semanas já tá aí maduro. Tá começando, né? É, esse aqui marco. É, ele me encheri. É, ó. Já, pessoal, no vídeo de hoje na traia, tá só as poluças, ó. Olha aqui hoje como é que estão já. Coisa bacana mesmo. E agora? Tem outro aqui, só que esse aqui não bota ainda. Esse aqui não bota, né? Ele é meio novo, viu? Esse aqui é 20 anos pra botar. E é? É. Mas se você pegar e comprar ele rechettadozinho, né, que tem, aí o máximo é dois, três anos ele já bota, cara. Nossa. Mas se você planta aí novinho, é 20 anos, ó. É isso aí, pessoal. Vamos subir aqui, vamos tirar umas aceloras pra vocês verem como é que tá a acelora aqui, Roberto, lá. Tá, budista? Vamos tirar uma acelora e fazer um suco. Mas encerro o vídeo, fazer um suco pra beber, que é um suco bem saudável. Oi? Essas pimentas de cheiro aqui é bom pra temperar a carne. As pimentas aqui, né? É. Ó, pimenta grande. Tem muito cheiro elas, ó. Mas tem muita lá, que tem ali com a radar. Oxi, tem muita aqui, ó. Tem vermelhinha. Acho que é tudo oro, de hoje pra casa. É, tem até aqui, de as pimentas. Tem a seca aí também. Só mostrando um pouco mais aqui da chácara da oro. Aqui. Aqui. Olha aqui, como é o portãozinho pra entrar. Mais pimenta aqui, ó. Esse aqui tá cheio. Aqui, ó. Opa, é a acelora que eu falei. A cebolinha tá com força aqui. Vou tirar a acelora aqui, pessoal. Vamos tirar uns pimentas ali. Opa, é esse aqui que tá velho. Tá até acimentando já. Tem que refletar. Opa, é o que eu tô aqui. Só sei, é barulho de vento. Aqui tá rezando muito. É, esse aqui tá o que vamos tirar Lá na nossa horta faltou, não foi? Lá na nossa horta faltou Foi, se tu tá novinha, né? É, se tu tá novinha, não dá ainda Tirei um pouco aí pra operar cá Ó, esse aqui que a gente tá até cimentado já Tá, esse aí ele cimentou e a cimentinha tira Ele tira? Tira, vamos plantar Aqui, ó Cimentado já Aí é batalha agora, vai plantar aqui Ó, tá boa, tá batalha Aqui ele já plantou os iames dele E aí, ó, a face dele, como é que tá? E aí, ó, a face dele Vou olhar lá Ó, aqui, ó Os iames dele também Aqui, pessoal, não falta o que mostrar aqui, viu? Pra vocês verem Aqui não falta o que mostrar Um lugar que é completo mesmo Aqui é só fácil, né? Aqui é só fácil, né? Aqui não seca, não Já mostrei em vídeo Pra você ver como é que tá Nossa É, verdade Isso aqui é daquela enriada, né? Aqui é a batata dele Vamos lá pra só tirar um pouco da felora Pra fazer o suco Só, ó Essa bola tá ali Olha essas canas aqui, ó Eu fico impressionado Tanto com o jeito que tem aqui Não falta nada aqui A caseira dele ali Tem TV Tem som, rádio, tudo Rede pra ficar se balançando Vai tirar um pouco do seu bolinho também Tá uma moitinha Ela gosta de cortar a face Tem uma forma de arrancar, né? É, verdade, é verdade Ela sai de odinho, né? Tá bonita, é isso? Aqui tem a peça da celora Vamos tirar da celora Tá aqui Oi Olha a cadeira que tu tira hoje Tira a turote, né? Tira a turote, ó Tira a turote 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 Olha, eu toquei o teu lá O meu amigo que tava ouvindo É, o pai tava novinho ainda É, a busca tirar? Vai tirar um pouco do celular aqui Fazer um suco Ó, pessoal Vai tirar um pé Aqui Colou a celora já Bem vermelhinho Isso aqui no sul Que é saudável demais, hein? Tem as radinhas Tira a mesma aqui É Olha as rodas dela aí Acho que aí dá pra Ver no vídeo, pessoal Olha as radinhas Tira a turote É um juvário que irá, né? Hein? Um juvário que irá É É porque não tem muito não Ainda tem muito Por dois vidros ainda É Não tem muita jezinha É A lamadura Não tem muito tanto, né? É brabo estar aqui É brabo? Olha as rodas do celular olha aqui pessoal aqui é bem alto aqui é a casinha depois de não fazer um vídeo é mostrando aquela casa velha depois de não fazer um vídeo é mostrando aquela casa velha de Zacarias ali né por dentro dela é, fazer um vídeo mostrando ela vamos lá com esse vídeo no canal aquela casa ali ali, vamos fazer um vídeo por dentro dela, é uma casa bem antiga vocês verem né o chão está varrido e a do que cada que cai é isso aí pessoal tá bom arredar o suco né tá bom arredar o suco e é bom arredar o suco natural né já dá pra fazer um suco é isso aí vamos pra casa agora vou encerrar esse vídeo fazendo suco pessoal nós chegamos em casa já eu e pai aí na taia olha, se que não chegou ela este ch grips logo a água sei lá fazer o suco que ela gosta não gosta tem mais tem mais tem mais Pa não coloca muito açúcar nela Eu sei. Por aqui embaixo eu sei como. Hein? Eita. Eita. Quando o pessoal acha de açúcar, eles botam no copo. Porque tem gente que gosta de mais aguado, de doce, né? É, depende da pessoa. Vamos terminar aqui agora ou pronto? Pronto, pessoal. Tá terminando de bater já. Agora vai coar, né? Ficou com a cabeça. Um cheirinho pequenininho. Pequenininho que dá um litro só. Ficou bem. Coisa aí pra experimentar e encerrar o vídeo já. Ficou bom. É. Eu coloquei, pai. Poucaçúcar. Se quem quiser, vai cobrar e bota. Não é bom, não é. Tá bom. Sempre comendo um doce, imagina. Deixa eu não. Poucaçúcar. Suco de minhava, sabe? Vou fazer um... Agrobiarra aqui. Que não caiu. Agrobiarra? Não, não caiu. Pronto, pessoal. Ela tá terminando de coar o suco. Tá aqui, ó. Só um litro, só um pouquinho. Você pode provar mesmo. Agora vai provar. Ficou bom, viu? Subir a celora é coisa mais, né? É. É demais, né? É demais, né? Pô, eu dou no almoço. Se eu não vou ficar fome. Passou meu teste. Tá forte? Tá bom. Tá bom? Vendida? Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi isso aí. Isso aqui é a celora, né? Tiremos do pé e deixamos lá embaixo. Pera velho. No goropa. E o Roberto, né? E o Roberto, né? É. Mostrando as paisagens lá. Tudo. Quentos, cebolinha, tudo lá, né? A gente já pode ficar como é que tá ficando. É, mostrando tudo bem. É. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? É. Deixa o like. Que dê uma força, né? Se gostou do vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. E tchau aí pra todo mundo. Vai lá.